É, irmãos, a nossa mamusca foi abduzida. Fizeram uma lavagem cerebral nela. E agora? Alguém tem um plano? Tive uma ideia. Vamos na academia das Bázarov, acabar com elas, trazer a nossa mamusca de volta. Ideia de jirico, né, mozão? As orangotangas são muitas, a contar pela orangogreta. E vocês agora já não são de nada, seria o próprio suicídio. O meu bebê já ia nascer sem a avó e sem os pais. Espera aí, espera aí, espera aí. E se a gente desse um choque na mamusca? Um trauma? Alguma coisa contundente o bastante pra ela despertar dessa agonia mental na qual está submergida. E o que é chocante o bastante? Mamusca! A senhora voltou pra casa, mamusca? Eu voltei pra casa, mas eu não sou a mamusca. Não tentem me iludir. Meu nome é Polka Bazarov e esta casa me pertence. Vocês estão invadindo uma propriedade privada. Seus parceiros pedidos, fora daqui! Mamusca, mamusca. A senhora está mandando embora pra fora os donos da própria casa. Estou! Por quê? A família dela é a gente. Silicotina. O palo de vocês não funcionou. A titia Polka recuperou memória. E agora sabe muito bem quem ela é. Exato. E vocês agora arrumem suas tranchinhas e fora daqui, pá! Ah, não, não, não. Pera lá. Pera lá que essa amnésia está indo longe demais. Mamusca! Olhe já pra esse retrato. Olhe pra ele e diga na minha cara que não sente nada. Não, titia Polka. É. É mais um golpe deles. Não trabalhe com isso. Seja forte e que o titia resista. Tizinha, você lembra do soco inglês que eu te dei, hein? Não, titia Polka, não! Esse homem é um porco representante do sistema machista vigente. Ele é o mentor de todos esses insetos. É o mais infame usurpador da história da marinha. Infame usurpador. Isso mesmo, titia. E agora, mande todos eles embora daqui ou chamaremos a polícia. É isso. Fora, 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 oh, cana. Fora, fora, fora. Minha idade, mamusca, minha idade. Não atire os seus filhos ao relento das calçadas imundas. Não condene o seu futuro neto ao sargento, a dona mamusca. Retirem esses terríveis sardinhas daqui. Sucesso, cambada! Sucesso! Sucesso! Matarote!